Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 5 de outubro de 2021. A gente está começando aí a semana do Congresso em Pauta e hoje a gente vai trazer, a gente continua aí trazendo os assuntos que são destaques no Senado e na Câmara dos Deputados e que repercutem, é claro, no seu dia a dia, no dia da população brasileira e da população sergipana. O assunto de hoje está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4.613 de 2020 de autoria do deputado federal Fábio Tradi do PSD do Mato Grosso do Sul. O projeto propõe que os pacientes transplantados tenham os mesmos direitos das pessoas com deficiência, caso comprovado em laudo médico, de que há impedimento de participação plena e efetiva na sociedade. E esse tema proposto no PL 4.613 é o foco do nosso programa de hoje. Participam com a gente o médico-presidente da Associação Brasileira de Transplantados, Edson Aracaki, e também a advogada Karen Machado, autora do livro Pessoa Transplantada, a necessidade de criação do Estatuto de Proteção Integral. Eu gostaria de convidar todos os dois aqui agora para participar desse bate-papo aqui com a gente, né? E vou começar perguntando, e a pergunta vai para os dois. Como é, primeiro para a Karen, né? Como é que o artigo, né? Segundo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, e que pode obstruir na sociedade sua participação em igualdade com outras pessoas, né? Diante disso, como é que funcionaria juridicamente a equiparação legal de pacientes transplantados às PCDs? Bom dia, agradeço o convite, o espaço e o cumprimento. O doutor Edson, que é uma grande referência, né? E toda a TV é a LES, um grande prazer estar aqui. Bom, o intuito é que após aprovação do Projeto da Lei 46.13, que todos os direitos que a pessoa com deficiência tem hoje no Brasil, já através do Estatuto, como tu bem mencionou, que a pessoa que fez um transplante também se beneficie com esses direitos. Que, na verdade, é uma necessidade, uma vez que a pessoa que realiza um transplante, ela não está completamente curada, né? O transplante, ele é um tipo de tratamento. Então, a pessoa sai de uma situação que tem um problema maior e ela faz esse tratamento através do transplante, mas ela continua com algumas limitações, né? A depender da pessoa, algumas mais, outras menos, a depender do transplante também. Então, o intuito do Projeto da Lei é estender esses direitos, como, por exemplo, direito ao transporte, o direito a vagas no emprego, o direito à isenção de impostos, e aí por diante. Doutor Edson, com relação à questão médica, né? Como é que fica aí esse embasamento para o laudo médico que ateste aí essas limitações? Bom, primeiro, bom dia também. Gostaria de agradecer à TV Avese, né? Essa oportunidade de estar falando desse tema que é muito importante. Agradecer à doutora Karen aí, que está nessa luta com a gente já tem um tempo, né? Ela, desde 2012, vem batalhando aí nessa causa. Então, agradecer, porque essa é uma chance grande que a gente tem de falar desse segmento da população que, de uma certa maneira, hoje ainda se encontra invisível para o Estado, né? Então, a gente acha que o transplantado, né? Como já foi dito, ele tem algumas particularidades que precisam de ser levadas em conta, né? Só que não são, muitas vezes, aquelas particularidades aparentes, né? Como muitas vezes acontecem com as pessoas com deficiência, né? O transplantado, ele tem o que a Organização Mundial de Saúde classifica como, algumas vezes, uma doença mais sistêmica, né? Que pode ser de cunho psíquico, emocional, mas também funcional. Então, assim, existe essa classificação já pela Organização Mundial de Saúde, né? E o transplantado, muitas vezes, não aparenta isso. E, muitas vezes, quando esse transplantado, ele vai fazer uma perícia médica ou ele vai numa entrevista de emprego, isso não está aparente, apesar dele, né, ter uma certa dificuldade, porque como o transplante não é uma terapia curativa, e sim uma terapia alternativa, né? Então, muitas vezes, num exame médico, essa pessoa, ela não tem nenhuma deficiência aparente e o médico não considera isso na hora de fazer essa avaliação. Então, por isso que o projeto de lei 4.613-2020, ele vem, talvez, preencher essa lacuna, porque ele vai fazer com que o médico que acompanha esse paciente, esse médico, que realmente vai poder atestar qual é a condição clínica, né, daquele paciente naquele momento para a realização de qualquer atividade, né? Então, a gente acha que esse projeto de lei, ele cumpre com essa função, né, de realmente poder fazer uma avaliação do paciente transplantado como um todo, né, mas também sem nenhum paternalismo, né? Então, quer dizer, se a pessoa realmente tem uma deficiência e tem um déficit, né, ele realmente pode estar impedido, né, de voltar para o trabalho e aí muito consequentemente para a sociedade, porque o trabalho hoje é um grande pilar, né, da condição social da pessoa, né? Então, a gente acha que isso realmente viria para suprir essa lacuna. Então, essa é uma das nossas lutas atualmente. Quais são as principais dificuldades hoje, cara, dos pacientes transplantados? Quais são as dificuldades que eles enfrentam aí no dia a dia? Eu acredito que a principal dificuldade é o ingresso ou a permanência no mercado de trabalho, porque havendo uma vaga, quando o empregador vai selecionar se tiver um transplantado e uma pessoa que não é transplantada, é muito provável que ele vai dar prioridade para a pessoa não transplantada, deixando, então, né, essa pessoa que realizou um transplante à margem da lei, né, e à margem daquilo que as pessoas precisam para ter um mínimo de dignidade. Inclusive, hoje é o dia do aniversário da nossa querida Constituição Federal, né, de 5 de outubro, e a Constituição dá o direito a todas as pessoas a uma vida digna. E nisso ela impõe ao Estado o dever de fornecer a saúde. Artigo 196 da Constituição é obrigação do Estado dar a saúde e é o direito de todos ter a saúde. E quando o Estado está obrigado a fornecer a saúde, isso é de forma ampla, né, através da prevenção, através do tratamento, da busca pela cura das doenças. Então, a gente percebe que hoje existe uma discriminação, um preconceito em relação às pessoas transplantadas, que já tem uma grande dificuldade por muitas vezes não terem o órgão, o tecido que ela necessita, né, não ter a necessidade maior do que a quantidade disposta. E ainda quando ela consegue realizar esse transplante e tem todas as questões da saúde dela, ela muitas vezes não consegue ingressar no mercado de trabalho. E aí isso acaba gerando todos os problemas relacionados à alimentação, à moradia, né, enfim, todos os demais problemas aí que cercam a nossa vida. Doutor Edson, o senhor, como médico, qual é, na avaliação do senhor, além dessa questão do mercado de trabalho, qual é a maior dificuldade dos pacientes transplantados? Bom, algumas, né, tem algumas dificuldades, né, porque vocês, assim, tem que, talvez, não sei se todos sabem, né, mas, assim, o transplante, ele é a última alternativa de tratamento para uma pessoa que está numa situação de doença crônica, né, então, assim, seja uma doença renal, uma doença cardíaca, pulmonar, né, o transplante, ele pode substituir todos esses órgãos, né, mas esse é o problema, ele é a última alternativa, ou seja, se a pessoa não fizer um transplante, provavelmente, né, no caso de um coração, de um pulmão, essa pessoa pode virar óbito se ela não fizer o transplante, né. O transplante renal, a pessoa ainda talvez tenha, talvez tenha uma alternativa que seria a diálise, né, hemodiálise ou a diálise espiritonial, mas, mesmo assim, a diálise, o processo de hemodiálise também é um processo muito debilitante, né, então, a pessoa vem num processo debilitante já de um tempo, né, porque ela tem uma doença crônica que vai, né, ela vai perdendo a capacidade física, né, muitas vezes isso impacta no psicológico, né, Então, ou seja, a pessoa vem num processo de desgaste de muito tempo, né, e a gente tem alguns estudos aí, né, por exemplo, uns dados da BTX, que fala que a pessoa pode ficar até quatro anos na fila esperando um órgão, né, então, assim, a média é de 1.8 anos, mas tem um desvio padrão ali, a pessoa pode ficar até quatro anos esperando um órgão na fila, né, então, vocês veem que é um processo, quatro anos na fila, né, porque, na verdade, a doença geralmente começa muito antes, quando o médico decide pôr na fila é porque a doença já está muito evoluída, né, e aí, mesmo assim, a pessoa ainda tem que esperar um tempo até receber esse órgão, né, então, esse processo é debilitante, aí a pessoa é submetida a um transplante, né, que aí, realmente, ela pode ter essa mudança de vida, né, mas aí ela começa, por exemplo, a ter que tomar imunossupressores, né, que são os medicamentos que fazem com que o organismo não rejeite aquele órgão que ela tomou. Então, esses imunossupressores são bons para evitar essa rejeição, mas, por outro lado, podem causar alguns efeitos adversos também, né. Bom, pode concluir, doutor Edson. Não, não, e isso também pode ser um motivo para que as pessoas não se recuperem totalmente, né, é esse uso constante dos imunossupressores, né. Então, a pessoa transplantada, apesar de, quando ela faz o transplante, ela realmente recuperar muito da qualidade de vida dela, mas, dependendo do tempo que ela teve de doença, essa recuperação pode não ser 100%, né, ela pode ficar aí nos 60%, 70%, 80%, dependendo da condição que ela tinha antes do transplante, né. Então, é por isso que, muitas vezes, quem tem que fazer sempre essa avaliação dessa pessoa é o médico que acompanha essa pessoa no pós-transplante, né. Então, isso é muito importante. Uma das questões que a gente discutiu aqui é essa reinserção, né, no ambiente de trabalho, e ela foi abordada, inclusive, numa audiência pública que aconteceu na Câmara dos Deputados para discutir o PL 4.613 de 2020, que a gente está abordando hoje. Durante a audiência, né, na comissão, que aconteceu no dia 27 de setembro, a Priscila Oliveira Modesto, né, deu um depoimento sobre, relatando várias dificuldades relacionadas à sua condição de transportada no ambiente de trabalho. Vamos acompanhar um pouquinho um trecho da fala. No final de julho, começo de agosto, eu comecei, retornei ao meu trabalho, minhas atividades. Na primeira semana, foi muito bem acolhida, todos me receberam muito bem, só que o que acontece, que depois disso, eu... Aí que eu fui descobrir como é que as pessoas têm um olhar preconceituoso dentro das empresas ou nós transplantados. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar, como eu era operadora de caixa, eles me remuneram para o escritório. Em novembro, eu tive uma crise muito forte de medicação, reação de medicação, fiquei internada por uma semana. Quando eu voltei da internação para o trabalho, eles simplesmente me tiraram da função que eu fazia no escritório, me jogaram no caixa, contrataram outra pessoa, né, na função que eu fazia, de operadora de caixa para eu dar treinamento. Até aí, tudo bem, eu não me importei. O fato é que eu fiquei de novembro, dezembro, janeiro, jogada, sentava numa cadeirinha de plástico do lado da pessoa, eles falaram assim, a gente vai te gerar maneiras de função, não me deram suporte nenhum, ouvia várias piadinhas e críticas, fiquei jogada, praticamente, né, jogada, sem função alguma. E eu fiquei assim, de novembro até o começo da pandemia. Dei a pandemia, fui afastada, e quando eu retornei do afastamento, né, devido à pandemia, a médica me remanejou de função, falou, Priscila, você não pode ficar exposta devido ao seu transplante, a empresa tem por obrigação de encaminhar para um serviço interno, né, mas que você fique reservada das outras pessoas. Aí que foi a pior parte, assim, por quê? Eles tiveram três meses para organizar a empresa, para organizar, assim, onde eu iria ficar. Não fizeram nenhum planejamento, voltei, no dia que eu voltei da minha licença, eu tive que ficar o dia inteiro em pé, porque não tinha um lugar sequer para eu sentar, não tinha nada, nada. E eu falava para a pessoa da RH, falei, e agora, como é que está a minha situação? A gente não sabe. Eu falei, mas vocês tiveram três meses para poder tomar alguma atitude. a gente não sabe o que a gente vai fazer. Meus pés ficaram uma bola de inchados, minha perna, foi muito difícil. Aí, mais uma semana de afastada, até eles acharem onde eu iria ficar. Improvisaram uma salinha, onde eu atingi a telefone, tipo, tapando o buraco, vamos ser bem em português, claro. E eu fiquei nessa situação, tentando andar na cadeira de plástico também, de novo, tá? Só para reforçar. Eu fiquei nessa situação até novembro de 2020, quando eu fui mandada embora. Quando eu fui mandada embora. E agora a minha situação é, estou desempregada, né? Faço minha faculdade, porque, através dessa faculdade, a única coisa que eu... A única forma que eu encontrei de poder ajudar minha família, conseguir um emprego. Não consigo sequer uma entrevista. Não fui chamada para entrevista nenhuma. O desespero já está batendo a minha porta, porque eu preciso, eu necessito trabalhar para ajudar minha mãe, que está aposentada, para eu poder manter o meu tratamento. A situação é realmente muito difícil, né? Depois do transplante aí, de muita gente que passa por esse procedimento. Como agir, doutora Karen? É, o depoimento da Priscila é muito emocionante, muito real, que a gente escuta, né? Em vários momentos aí. Eu sou advogada trabalhista também, então é muito comum, né? E até antes de te perguntar das dificuldades, outra questão é o próprio transporte, né? Às vezes, para o tratamento, a pessoa precisa se deslocar ou para trabalhar. E se essa lei for aprovada, já vai ser uma garantia que a pessoa transplantada vai ter de poder ter acesso ao transporte. Como agir? Nesse momento, a gente precisa, acho que a gente precisa chamar atenção para a doação de órgãos. A pessoa precisa ser declarada doadora de órgãos para a sua família, né? E todos e todas nós precisamos, nesse momento, entrar em contato com os deputados, pedindo a aprovação dessa lei, desse projeto de lei tão importante que, ao meu ver, é um primeiro passo para a conquista de direitos. Eu acredito que no futuro a gente vai ter, sim, um estatuto que regulamente todas as situações da pessoa transplantada, porque são várias situações que podem envolver, né? A pessoa transplantada. Mas também quero destacar aqui algo muito positivo, né? O Brasil é o segundo país que mais realiza transplante de órgãos. E se a gente trouxer isso para o campo do serviço público, o Brasil é o primeiro lugar no mundo que mais realiza transplante. E ainda assim, precisamos ainda aumentar a doação de órgãos. Só para dar um exemplo para vocês, RINS, em 2020, a necessidade era de 2.609 transplantes e tivemos 4.805. Então, com a pandemia, também diminuiu um pouco, afetou, né? Afetou a questão também das doenças, né? Em razão dos remédios e que afetam o rim, etc. E tal. E outro ponto que é muito importante de destacar, esta semana eu tive uma reunião com uma associação de transplantados de medula óssea e eles também me relataram uma preocupação em relação ao projeto de lei, porque o projeto de lei ele menciona os pacientes submetidos à cirurgia de transplante, né? Terão esses direitos. No caso, a pessoa que fez um transplante de medula óssea, ela não faz uma cirurgia, né? É um outro tipo de procedimento, pelo menos foi o que eles me explicaram, talvez o doutor Edson possa esclarecer, não sei se é a área dele ou não, mas, enfim, então, como agir? E aí, como a pessoa transplantada agir? precisamos fazer essa luta que estamos fazendo hoje, agradecemos a TV Alese por esse espaço, né? De buscar a aprovação desse projeto de lei e também buscar junto aos órgãos da administração pública, né? que os direitos que estão previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional sejam garantidos e também, além de conversar com os deputados, né? Buscando aprovação e também buscar o poder judiciário, né? Porque quando a Constituição dá um direito, se a legislação não efetiva esse direito, a gente pode se recorrer ao poder judiciário para buscar garantir a efetivação dos direitos previstos na Constituição e a nossa Constituição de 88, ela deixa muito claro que todas as pessoas merecem condições de vida digna, que todas as pessoas merecem ter um local, né? Na sociedade, merecem ter o seu trabalho, serem respeitadas, ter o seu espaço e possam viver com dignidade. Doutor Edson? É, eu acho que o depoimento da Priscila é bem emblemático, né? O depoimento da Priscila nos traz para a realidade, né? Porque sempre quando a gente fala desse tipo de assunto, a gente sempre fala em estatísticas, né? Então, por exemplo, a gente até cita que a associação, a BTX, ela tem hoje 54% das pessoas nessa situação que a Priscila relatou. Mas 54% é uma estatística, né? Mas quando a gente vai no caso individual, aí a gente vê o caso da Priscila, aí sim a gente consegue, começa a ter a dimensão humana, né? desse problema, né? Então, nós temos, na verdade, uma imensa população de pessoas, né? Em 54% dos cadastrados da BTX, nós temos a BTX hoje que tem 5 mil pessoas, né? Nós estamos falando que só na BTX tem 2.500 pessoas iguais à Priscila nessa situação de desemprego, né? De desemprego que não conseguem se recolocar, né? E que relatam exatamente isso que a Priscila colocou para a gente, né? Quer dizer, elas fazem o transplante e se sentem bem pela pesquisa que a gente fez, querem retornar ao trabalho, mas não encontram essa oportunidade, não encontram, não conseguem vencer essa barreira do desemprego, que lógico, a gente entende que o país está passando por uma situação ruim, né? Muita gente desempregada, né? Nós temos 14% hoje da população brasileira desempregada, de acordo com o IBGE, mas então vocês veem a coisa como é desigual, porque no IBGE é 14% da população, entre os transplantados 54%, olha só do que que nós estamos falando. Então, assim, é muito difícil para o transplantado se recolocar se ele não tiver amparo legal. Então, assim, se não houver uma lei que realmente possa ampará-los, amparar-nos, porque eu também sou transplantado, né? Se não houver essa lei, realmente nós vamos ter muitas pessoas passando dificuldades, que é o que a gente vê na associação também. A gente tem um levantamento mostrando que 66% dos transplantados hoje não tem fonte de renda. 66%. Então, olha só como está a situação dessas pessoas que passam por um transplante. Ou seja, elas têm uma super dificuldade de conseguir vencer essa luta contra a morte, né? Que eu, né? Estou ali numa doença crônica, quase morrendo. Faço o transplante, quer dizer, ela vence a luta contra a morte, mas depois ela não vence a barreira social. Então, é muito triste isso, né? Assim, o depoimento da Priscila é muito emblemático e, na verdade, é o depoimento de milhares de pessoas, né? 54% dos transplantados estão nessa situação. Com relação às leis, né? ao que o poder público pode fazer, a gente vai mostrar aqui agora na tela para vocês que a Assembleia Legislativa de Sergipe tem a lei 8.753 de 22 de setembro de 2020, né? Que foi publicada no Diário Oficial do ano passado que institui a Semana Estadual de Mobilização de Doadores e incentiva a doença de doação de órgãos e da providências correlatas, né? Entre os artigos aí da instituição, ele coloca a data 5 de setembro como dia D que devem ser desenvolvidas atividades de esclarecimento e incentiva a doação de órgãos e aí tem outros artigos e tem no artigo 2º, né? No parágrafo 4 diz que firmar convênios com outros órgãos públicos, entidades, associações de empresas e iniciativa privada sempre que necessário a fim de estabelecer trabalho conjuntos acerca de doação de órgãos e de órgãos humanos intervivos. Não só a Constituição Federal, mas é importante, eu queria a avaliação de vocês dois sobre a divulgação de leis que garantam, né, direitos e que estabeleçam aí uma cultura de doação de órgãos. É importante nos estados e municípios? Com certeza, é importante. E eu até queria mencionar Roraima, Acre, Mato Grosso já possuem legislação também sobre essas questões que a gente está falando aqui dos direitos da pessoa transplantada e toda a forma de incentivo e de campanha que a gente possa fazer em relação à doação de órgãos é muito importante, né, porque as pessoas vivas e também aquelas pessoas que são diagnosticadas com morte cerebral podem fazer doação de órgãos. Muitas vezes a família, ela não sabe a vontade da pessoa, então por isso que eu ressalto que a importância da pessoa se declarar doadora de órgãos para sua família para que caso aconteça algo a família possa dirimir essa situação, né, e precisamos dialogar sobre isso, incentivar, eu tenho muito orgulho, né, dessa nossa obra que é algo que se projetou no país inteiro, eu acredito que hoje seja o único livro sobre a pessoa transplantada no nosso país, né, e de alguma forma a gente está contribuindo com a coletividade, no que tanja, porque existe um princípio que é muito importante que é o princípio da função social, inclusive as empresas, né, elas estão abarcadas nesse princípio, esse princípio ele é, ele é baseado no princípio da dignidade da pessoa humana que sustenta a República Federativa do Brasil, então dentro da função social significa que uma empresa pode buscar o lucro, mas não apenas isso, né, existem limites e o limite é a própria dignidade da pessoa humana e nesse sentido o cuidado com a pessoa transplantada, mas enfim, respondendo ao seu questionamento é muito importante que em todos os níveis da federação, leis municipais, leis estaduais, leis federais, que a gente busque, né, contribuir com a doação de órgãos, com as campanhas, com o alerta para a população sobre esse tema que pode atingir qualquer um de nós, e também que a gente fique atentos à efetivação daquilo que está na Constituição Federal que coloca a vedação da discriminação e do preconceito e que coloca a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Doutor Edson, sua avaliação? Não, veja bem, eu acho que nós temos dois problemas importantes e que devem ser tratados separadamente, né, então são duas coisas, uma coisa é a doação de órgãos, então, por exemplo, essa iniciativa da Assembleia de Sergipe, excelente, acho que a gente tem que sempre lutar para falar de doação de órgãos, então, acho que esse é um tema e que deve sempre ser tratado separadamente, então, doação é doação, então, assim, nós temos que incentivar realmente fazer campanhas, conscientizar as pessoas, porque falta muita informação no campo da doação de órgãos, né, agora, o outro tema é o tema da reinserção das pessoas após o transplante, né, porque, veja bem, aí vai parecer duas coisas paradoxais, né, porque nós estamos falando, pô, a gente incentiva a doação, vamos transplantar as pessoas, vamos dar qualidade de vida para as pessoas, e aí... E como fica depois, né? E depois, isso, exatamente, então, são dois temas super importantes e que devem ser tratados separadamente. A doação, vamos sempre incentivar e vamos lutar pela reinserção dessas pessoas que fizeram o transplante, né, que tiveram essa oportunidade, né, de ter alguém muito, né, generoso, uma família generosa que disse sim, que fez a doação, então, vamos ter que lutar para que essa pessoa não desperdice, né, entre aspas, essa palavra, né, mas não desperdice esse órgão, não desperdice toda essa bondade, toda essa generosidade que veio junto com esse órgão, né, então, essa pessoa que recebeu, ela tem que ser acolhida de todas as formas, né, pelo sistema também, porque foi tão difícil ela conseguir isso, foi tão difícil alguém lá antes, né, tomar essa decisão de doar um órgão, né, num momento de dor, e aí, de repente, essa pessoa, depois do transplante, não consegue ter uma qualidade de vida, né, é assim, sem dúvida, isso vai impactar na qualidade de vida dela, ela vai ficar uma pessoa frustrada, ela vai ficar uma pessoa amargurada, porque ela não está conseguindo viver plenamente, novamente, e aí, não por conta da condição de saúde, que ela, né, ela tinha antes, mas pela condição social, que é, essa é realmente uma coisa que dá para mexer, né, a condição de saúde, talvez, muitas vezes, a gente não consiga intervir, a medicina tem seus limites, né, mas a condição social, aí, é uma situação que ela é muito mais manejável pelo Estado, né, e por outros organismos, né, então, acho que vamos tratar essas coisas diferentes, mas com toda, né, a seriedade de que esses assuntos necessitam, né, e a Karen mencionou muito bem os aspectos constitucionais, né, que já estão aí, eles só precisam ser aplicados, né. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Congresso em Pauta, sejam sempre muito bem-vindos, um excelente dia e um bom trabalho para vocês. Muito obrigada, agradeço o espaço e um abraço para todos. Obrigado, Edson, bom dia. Chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta, mas lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é o arroba TVAlese 5.2, no Twitter, arroba TVAlese, para acessar o nosso canal do YouTube, é só posicionar a câmera do celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo, no canto inferior da tela. Para entrar em contato com a nossa produção, mande um WhatsApp para 988-528-774. Amanhã, tem mais Congresso em Pauta. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto